Fala, BankGeek, tudo bom com vocês? Galera, no dia 1º de fevereiro a Samsung anunciou a sua nova família Galaxy S23. Olha, tá sendo cada vez mais cedo, antigamente era em abril, depois pulou para março, e agora, logo no comecinho de fevereiro, a Samsung já anunciou a sua nova família Galaxy S23. E o mais surpreendente é que ele já está disponível para venda aqui no Brasil. A Samsung Brasil lançou a família Galaxy S23 simultaneamente com o lançamento nos Estados Unidos. Olha que legal, hein? A Samsung mandou muito bem e eu já tive acesso aos aparelhos, já pude testar os três modelos aí, os três lançamentos. E eu vou mostrar o rendizão desses três aparelhos em dois vídeos. Nesse aqui especificamente eu vou falar do Galaxy S23 Ultra, vou falar dos preços, das características técnicas, o que melhorou. Olha, tivemos aqui alguns avanços bem legais em câmeras para vídeos. E a qualidade de fotos também parece estar melhor, principalmente na câmera zoom. Obviamente melhorou o desempenho também, e tudo isso a gente vai falar aqui nesse vídeo. Além da família Galaxy S23, a Samsung anunciou seus novos Galaxy Book 3. Foram vários modelos, o destaque fica para o Pro Ultra, né? Que é o modelo mais poderoso e todos eles virão aqui para o Brasil. Olha que interessante. Então a Samsung vai lançar também a sua família Galaxy Book 3 aqui no Brasil. Mas nesse vídeo a gente vai falar de S23 e especificamente do S23 Ultra. Mas antes de falar mais sobre esse aparelho, sobre esse grande lançamento da Samsung, vou pedir para vocês deixarem aquele like esperto, que ajuda muito o canal a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se bem geek você também. Pois bem, o Galaxy S23 Ultra em aparência não é muito diferente em relação ao seu antecessor, o Galaxy S22 Ultra. Mas olhando com atenção a gente consegue perceber algumas diferenças. A posição das câmeras mudou um pouquinho, tanto que eu até testei com a capa do S22 Ultra, ela encaixou no S23 Ultra, mas a posição das câmeras ficaram um pouquinho diferentes. Então por isso não dá para aproveitar a capinha do S22 Ultra no S23 Ultra. O aparelho também está com linhas mais retas, as bordas elas são menos evidentes, as bordas nas laterais, né? O Galaxy S23 Ultra tem essa curvatura aqui nas bordas e até mesmo a sua borda ela tem esse aspecto arredondado. E isso ficou menos evidente no S23 Ultra, ele está com linhas mais retas, mais planas. E olha, particularmente eu preferi o visual do S23 Ultra, não mudou muito, mas as mudanças acabaram sendo bem-vindas. O aparelho continua com uma tela Dynamic AMOLED 2X e 6,8 polegadas, com resolução Quad HD plans. Então temos aqui uma tela incrível, mas basicamente é a mesma tela do Galaxy S22 Ultra. Claro que ela deve ter passado por alguma melhoria, por algum avanço, mas é difícil até notar diferenças entre as telas dos dois aparelhos, colocando lado a lado. Eu só fiquei com aquela sensação de que as bordas estão um pouquinho menos definidas. Estão mais discretas quando comparadas com o S22 Ultra, mas eu não sei se é feito placebo, preciso comparar os dois melhor lado a lado para a gente poder notar as diferenças. Mas em relação à traseira, realmente, aí ficou bastante evidente de que a traseira do S23 Ultra é menos curvada aqui nas bordas quando comparado com o S22 Ultra. E a sua borda lateral também ficou mais reta, melhorando a pegada do aparelho. Ele continua com a S-Pen com o mesmo formato da geração passada, não mudou muito em relação a isso. E ele continua com a proteção IP68 com trago e poeira, podendo ficar submersa até 1,5m d'água por 30 minutos sem sofrer danos. Traz as bordas em alumínio e tampa traseira feita em vidro. Inclusive, a tampa traseira e o vidro da tela trazem proteção Gorilla Glass Victus 2. Então ele traz aqui uma proteção mais resistente quando comparado com a geração anterior. Quanto ao desempenho, temos aqui o chipset Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. É uma versão, digamos, turbinada do Snapdragon 8 Gen 2, exclusiva para os smartphones da família Galaxy. Ele traz velocidades de clock mais rápidas na CPU e também traz uma GPU melhor otimizada. Eu acredito que a diferença não deve ser muito grande em relação à versão tradicional, mas é uma forma da Samsung diferenciar o seu chipset. E o mais legal é que nessa geração teremos apenas Snapdragon, nada de Exynos. Então a galera aqui do Brasil nem precisa se preocupar, mas até o resto do mundo vai ter acesso somente à versão com Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Mas eu vou só chamar de Snapdragon 8 Gen 2, já que as diferenças não são muito grandes. Mas fica essa observação que é uma versão com velocidades um pouquinho maiores, é uma versão turbinada da versão tradicional do Snapdragon 8 Gen 2. O S23 Ultra traz versões com 8 ou 12 GB de memória RAM, LPDDR5X, temos uma versão mais rápida de memória RAM, mas aqui no Brasil ele será disponibilizado apenas com 12 GB de RAM, não teremos a versão com 8 GB, o que é um ponto positivo, diga-se de passagem. Enquanto as opções de armazenamento serão 256, 512 e 1 TB de armazenamento, e no padrão UFS 4.0, um novo padrão de armazenamento, que já está presente aqui no Galaxy S23 Ultra. Então temos chipset mais potente, temos memória RAM mais rápida, e também temos armazenamento mais rápido, olha que legal. E durante os meus testes com o S23 Ultra, a percepção que eu tive é que o aparelho está muito rápido e muito ágil também. Claro que isso também acontece com o S22 Ultra, mas fiquei com aquela sensação de que o aparelho está extremamente rápido, e está com uma interface bastante fluida, bastante macia, ele é muito rápido para abrir os aplicativos. Então tive realmente essa sensação de velocidade, claro que eu não pude explorar todas as características do aparelho, mas fiquei com essa percepção de velocidade e de que realmente o aparelho está muito rápido. Então ele está rápido em desempenho, ele está com o chipset mais rápido, está com a memória mais rápida e também está com o armazenamento mais rápido. Uma combinação excelente. A bateria continua com 5.000 mAh, mas a Samsung até destacou esse fato, porque temos aqui um conjunto de câmeras maiores nessa geração. Então ela ocupa mais espaço e ainda assim a Samsung conseguiu manter o compartimento desse pen, conseguiu alocar essas câmeras maiores e ainda assim manter a bateria de 5.000 mAh, inclusive com uma nova câmera de vapor responsável pelo resfriamento do aparelho. Então temos uma câmera de vapor maior, o que permitiria com que esse aparelho mantivesse uma performance legal e tudo isso sem esquentar demais. Bom, além da performance temos as câmeras. E aqui a novidade é o sensor principal com nada mais nada menos que 200 megapixels. Isso mesmo, 200 megapixels quase que dobrou em relação à geração passada e com abertura de 1.7. O interessante é que temos aquele modo de combinação de pixels para poder formar um pixel maior, mas dependendo da quantidade de luz, a câmera principal vai fazer uma combinação de mais ou menos pixels. Olha que curioso isso. E todos eles conseguem fazer a detecção do foco. A Samsung inclusive destacou que o foco da câmera principal do S23 Ultra é bastante rápido. Isso porque ele vai usar os pixels adjacentes para poder calcular a diferença de foco entre cada um deles. Então dessa forma ele consegue focar de uma maneira bastante rápida. É algo que a gente vai conferir quando estiver com o Galaxy S23 Ultra aqui em mãos. Essa câmera principal consegue filmar em 8K, não só a 24 quadros por segundo, mas agora também a 30 quadros por segundo. Então ela também consegue uma taxa maior de frames. Além da câmera principal de 200 megapixels, temos a lente ultra-wide de 12 megapixels com abertura de 2.2 e ângulo de visão de 120 graus. E ela continua com o outro foco. Então dá para você utilizar essa câmera para fazer fotos e vídeos utilizando o modo macro também. E por fim ele continua com as mesmas duas câmeras de 10 megapixels, uma com abertura de 2.4, com zoom óptico de 3x em relação à câmera principal, e a outra com um zoom óptico de 10x e com abertura de 4.9. Através dessa lente periscópica é possível alcançar um zoom máximo de 100x no modo híbrido. Um detalhe importante, pelo menos aqui fazendo os testes, a qualidade de fotos com essa lente melhorou em relação à geração passada. Ele consegue mais definição, mais luz. Inclusive consegui comprar algumas fotos com o Galaxy S21 Ultra, Galaxy S22 Ultra e Galaxy S23 Ultra fazendo esse modo de zoom e é nítido que no S23 Ultra temos a melhor qualidade. Uma curiosidade é que do S22 Ultra para o S21 Ultra, a qualidade da imagem usando o zoom já melhora bastante. E ainda assim tivemos mais melhoras no S23 Ultra quando comparado com o S22 Ultra. Agora um fator que me deixou um pouquinho atrás é em relação à câmera frontal. Dos 40 megapixels do S22 Ultra, agora temos 12 megapixels no S23 Ultra. Então diminuiu a resolução. Acredito que não deva ser um grande problema. Qualquer coisa até eu faço um comparativo aí com a câmera frontal para a gente ver se piorou a qualidade, se manteve igual. Mas acho difícil a Samsung ter mexido na câmera frontal para poder piorar. Então acredito que o sensor deva trazer outras qualidades, de repente pixels maiores. Mas o ponto positivo é que ela manteve o autofoco. Então a câmera frontal continua com o autofoco. Aliás, todas as câmeras do Galaxy S22 Ultra trazem o autofoco. E o grande destaque das câmeras do Galaxy S23 Ultra fica para os seus recursos. Ela ganhou bem mais recursos quando comparado com o seu antecessor. Por exemplo, agora temos vídeo retrato não só em resolução Full HD, mas também em resolução 4K. Tanto para a câmera traseira quanto para a câmera frontal, você consegue utilizar o vídeo retrato com uma qualidade que realmente me impressionou. Mesmo quando eu estava gravando com a câmera frontal, com duas pessoas na cena, ele conseguia fazer a detecção corretamente dos objetos, desfocando o plano de fundo e mantendo as pessoas focadas na cena. Fiquei realmente impressionado. Outra característica que eu adorei aqui é que agora é possível gravar vídeos em HDR10 Plus com todas as lentes e até em 4K a 60 quadros por segundo. No S22 Ultra era possível você gravar em HDR10 Plus, porém apenas a 30 quadros por segundo. E agora podemos gravar em até 4K a 60 quadros por segundo com as câmeras traseiras e também com a câmera frontal. E o interessante do HDR10 Plus nas gravações é que ele melhora o alcance dinâmico. Então cenas que têm trechos muito claros e muito escuros ficam melhores quando você grava com o HDR10 Plus. Você consegue perceber melhor essas diferenças, essas nuances da cena. E quando você grava utilizando esse modo, a tendência é que você vai conseguir capturar mais detalhes. Por exemplo, num pôr do sol, você consegue capturar os detalhes das cores do sol sem manter as demais regiões escuras. Ou o inverso, deixar as regiões claras enquanto que a imagem do sol fica estourada. Agora com o HDR10 Plus você consegue manter essas duas partes da cena equilibradas, consegue capturar detalhes de tudo isso. O aparelho já sai de fábrica com o Android 13 e traz uma nova versão da One UI com algumas mudanças. Temos aqui a One UI 5.1. Mexendo no aparelho eu não percebi muitas diferenças, não percebi novos recursos, mas eu percebi que realmente a interface está muito rápida, bastante suave e muito responsiva. Algo positivo é que a Samsung já confirmou que o Galaxy S23 Ultra vai receber 4 atualizações de Android. Então ele vai receber o Android 14, 15, 16 e até o 17 e serão 5 anos de atualizações de segurança. É um aparelho que vai deixar as pessoas que se preocupam com atualizações bastante tranquilas. O Galaxy S20 Ultra também continua com áudio estéreo, traz NFC, Wi-Fi 6E, Ultra Wideband e conta com conexão USB tipo C3.2. Mantém o suporte ao modo DeX e ele conta com carregamento de até 45 watts. Na versão brasileira já virá na caixa um carregador de 25 watts. Olha que legal, hein? O Brasil é um dos poucos países onde a Samsung está mantendo o carregador na caixa. Teremos carregador de 25 watts, mas o S23 Ultra suporta carregadores de até 45 watts. Ele também conta com carregamento reverso sem fio de 4.5 watts e também traz obviamente o suporte ao carregamento sem fio. Bom, e como eu já falei para vocês, no mesmo dia do lançamento mundial a Samsung Brasil anunciou também que o Galaxy S23 Ultra já está disponível para venda. Na verdade ele está em pré-venda e as entregas começam a partir do dia 8 de fevereiro, mas já é possível você comprar o aparelho agora e a partir do dia 8 ele começa a chegar na sua casa. E os preços são o seguinte, a versão com 256 GB está custando R$ 9.499 ou R$ 8.549,10 à vista. E curiosamente, nesse momento é o mesmo preço da versão com 512 GB. É uma promoção que a Samsung está fazendo, você compra a versão de 256 GB e ganha mais 256 GB, ganha o dobro de armazenamento. Então você pode comprar a versão com 256 GB ou de 512 GB pelo mesmo preço, é óbvio que todo mundo vai comprar a versão de 512 GB, que está saindo pelo mesmo preço R$ 9.499 a prazo ou R$ 8.549,10 à vista. E a versão de 1 TB, essa está saindo por R$ 12.499 a prazo ou R$ 11.249,10 à vista. Claro que eu vou falar do S23 e do S23 Plus no outro vídeo, mas fiquem sabendo que essa promoção também está valendo para a família S23. Se você comprar a versão com 128 GB, vai ganhar 256 GB, se comprar a versão de 256 GB, vai ganhar a versão de 512 GB. E no caso do Galaxy S23 Ultra, além de ganhar o dobro de armazenamento, você também vai ganhar o Galaxy Buds 2 Pro através do resgate que você faz pelo site Samsung para você. Então você compra o S23 Ultra e aí você consegue resgatar como brinde o Galaxy Buds 2 Pro. Bom, então basicamente são essas as novidades do Galaxy S23 Ultra. Mais uma vez a gente vê que não tivemos aqui uma revolução, isso é uma revolução em relação ao seu antecessor, o S22 Ultra. Mas são funções muito bem-vindas, principalmente para mim que gosta de vídeo. Eu curti bastante a possibilidade de usar o HDR10 Plus em todas as lentes, em 4K 60 quadros, é um recurso que eu gostei muito. Então em câmeras o aparelho está melhor, também está melhor em desempenho. Ah, outro detalhe importante é que é possível você usar o seu aparelho atual para fazer a troca por um aparelho novo. A Samsung traz a parceria com a troca fone, então dá para você utilizar o seu smartphone atual como parte do pagamento para você comprar o Galaxy S23 Ultra, assim como o S23 e o S23 Plus, então é uma forma também de você economizar uma grande. Bom, e como eu estava dizendo, tivemos aqui uma evolução, mas foram alguns recursos muito bem-vindos e o aparelho está ainda mais rápido do que a geração anterior. Não só pela questão do chipset, mas também por trazer uma memória RAM mais rápida, além do armazenamento mais rápido, então tivemos aqui um conjunto com o Galaxy S23 Ultra. O melhor é que o preço da nova geração é exatamente o mesmo preço de lançamento da geração passada. Isso é bem legal porque tivemos inflação aqui no Brasil, tivemos vários problemas econômicos, ainda assim a Samsung conseguiu manter os mesmos preços do ano passado. Claro que o aparelho está longe de ser barato, de ser uma pechincha, mas pelo menos é um ponto positivo ver que o aparelho não está mais caro nessa geração. Samsung conseguiu manter o mesmo preço e ir melhorando o aparelho, trazendo o aparelho com mais desempenho, melhores câmeras, um smartphone melhor do que a geração passada. Bom, e em breve eu devo estar com o meu Galaxy S23 Ultra, já encomendei o meu, então logo logo deve chegar. E claro que eu vou fazer unboxing, vou fazer comparativo com o S22 Ultra, para a gente mostrar as diferenças das câmeras, do desempenho. Então para você poder acompanhar tudo isso, já sabe, é só se inscrever aqui no canal e ative o sininho para poder receber as notificações de todos os novos vídeos. Grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Tem vídeo do S23 e do S23 Plus, então confere ele também, tá bom? Grande abraço, tchau!